Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma oração secreta muito antiga e poderosa que São Cipriano usava em seus avançados estudos sobre alquimia proibida para aumentar sua fortuna cada vez mais e possuir o dom de transformar em ouro qualquer objeto que estivesse em sua frente. A mesma oração também era usada pelo mago para produzir, através de seu poder, virtudes mágicas para o elixir da juventude eterna. Essa oração já tinha sido postada anteriormente em nosso canal, fazendo muito sucesso e ajudando muita gente e, através dos comentários das pessoas que o utilizaram, era possível comprovar o seu grande poder. Mas devido aos últimos acontecimentos, onde alguns canais menores, que desde sempre imitam o nosso trabalho, tentaram me prejudicar, fui obrigado a excluir o vídeo onde eu ensinava a oração original. Aproveito para fazer um alerta para todos com relação ao tipo de conteúdo que você assiste no YouTube, pois alguns canais menores estão ensinando versões falsas das orações do santo mago São Cipriano, que não possuem poder algum e ainda podem acabar prejudicando a sua energia pineal e o seu espírito. Esses canais literalmente estão divulgando bobagens e enganando o público que os segue. Por esse motivo, tenha muito cuidado, ok? Gente, quem conseguir dominar esta oração que vou ensinar hoje, terá o sortilégio de transformar em ouro e riquezas sem limites tudo o que encontrar pela frente. Lembrando que essa é uma figura de linguagem, ok? Para te dizer que, a partir desta oração, você aumentará sua sorte para oportunidades, jogos e negócios. Terá oportunidades profissionais e receberá aumento salarial. O seu negócio irá prosperar e crescer. E você começará a ganhar dinheiro como nunca antes. Ou seja, não importa o que você faça da vida, vai dar certo e você vai prosperar. És a lenda que essa poderosa oração foi desenvolvida nos primórdios da humanidade por deuses egípcios e repassada apenas para poucas pessoas que estariam predestinadas a alcançarem riquezas inestimáveis nesse mundo. Como é o caso de semideuses egípcios, faraóis, imperadores romanos, grandes reis e magos poderosos, entre outros da nossa história antiga. Mas, há alguns anos, a oração acabou sendo divulgada para o mundo, através das escolas de magia tradicionais que Cipriano deixou como legado. São Cipriano era um dos poucos de sua época que dominava completamente a ciência oculta da alquimia, que era basicamente o processo de transformar qualquer metal em ouro. E seu conhecimento era tão avançado que foi considerado o alquimista mais poderoso de sua geração. Certo dia, São Cipriano assim falou a seus discípulos. Meus filhos e irmãos, um dia já fui escravo do ouro, mas isso foi antes que pudesse dominar a alquimia. Pois agora, pondo a trabalhar o meu grande poder oculto, descobri e dominei os mistérios da alquimia. E agora, o ouro é que se tornou o meu escravo, pois posso ter tanto quanto desejar nessa vida. Nem tudo eu posso vos revelar, pois alguns mistérios envolvidos, vocês não estariam prontos para saber. Porém, muito posso ajudar no caminho das descobertas de cada um de vocês. Então agora, se concentre, relaxe, acalme os seus pensamentos, respire fundo algumas vezes e quando se sentir pronto, pode iniciar a oração. Criador de tudo o que existe, eterno Pai da luz e das sombras, Senhor do Universo, de que provém todos os mistérios e riquezas da humanidade. De onde nasceu todo bem e todo mal, de onde nasceu tudo que é perfeito. Imploro vossa misericórdia infinita para que deixe-me conhecer vossa sabedoria eterna, aquela que circunda vosso trono, que criou e faz tudo acontecer, que conduz e conserva tudo, que faz crer que não existe nada impossível para quem tem fé. A pedra filosofal da humanidade. Permita que eu seja digno para que do centro do Universo, tua morada, possas enviar o grande segredo da humanidade para mim. O maior dom e afortunado tesouro que um mortal pode possuir de vosso santuário e do trono de vossa glória, a fim de que ele esteja em mim e operem em meu corpo o espírito de forma natural. Peço a Mãe de todos, Senhora do Universo, dona de todas as artes celestes e ocultas, que possui a ciência e a inteligência de todas as coisas, para operar milagres em mim e me presentear com dons alquímicos ocultos, para que minha vida nunca mais seja a mesma e em tudo o que eu tocar, posso em ouro transformar. Para que eu seja abençoado com o poder do toque, e assim, tudo o que eu tocar vai virar ouro. Tudo o que eu tocar vai virar fortuna, para que minha glória não tenha fim. Grande Senhor, permite que seus anjos me acompanhem em todas as minhas obras, que por seu Espírito eu tenha a verdadeira inteligência, que eu proceda infalivelmente na nobre arte a qual estou consagrado, a de produzir todas as minhas riquezas com as minhas mãos, na busca de miraculosa pedra dos sábios que ocultastes ao mundo, mas que tendes o hábito de descobrir ao menos a vossos eleitos. Transformar o impuro no mineral mais puro e salutar que existe, o ouro, e que eu seja a ferramenta usada para o milagre se concretizar. Assim, minhas riquezas e minha glória não terão mais fim. Para que assim, eu tenha tanto ouro quanto os meus sonhos desejarem, e que tenha tanto dinheiro que não possa carregar. E que eu seja gentil e generoso para ajudar, assim como o grande Senhor Pai de todos está sendo comigo, ao me presentear com o maior dom de todos, a Pedra Filosofal da Humanidade. Que essa grande obra que tenha a fazer cá embaixo, seja começada, continuada e concluída ditosamente por mim, e que eu desfrute dela para sempre. E assim, serei presenteado com o dom sagrado da alquimia, para que eu apenas precise tocar em qualquer coisa impura e imperfeita, para que se transforme no mais puro, perfeito e valioso mineral que existe, o ouro. E assim, minha vida será cheia de riquezas e glórias sem fim, porque o dom me foi dado, o segredo me foi revelado. Agora, eu sou um predestinado a ter naturalmente o dom da alquimia, para que tudo que eu toque tenha poder de se transformar, e assim será para sempre. Grande Senhor, Grande Senhora, imploro-vos, por sua sabedoria divina, a Pedra Celeste, angular, miraculosa e estabelecida por toda a eternidade, que comanda e reina convosco perante toda a humanidade e perante todo o Universo. Agradecido estou. Que assim seja.